Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, quem acerta mais objeto, check, vendado, ela errou, bora de novo, quem acerta mais objeto, vendado, é isso aí galera, antes de começar esse vídeo já vai deixando, seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, compartilhando os vídeos com os, amigos, e é isso galera, e vamos começar o vídeo, a gente está aqui com a nossa, venda, e Maria vai começar pela primeira, então vamos começar, vou pegar os objetos que ela não pode ver, vou deixar ela verdadinha aqui para vocês, e já voltamos com tudo pronto. Pronto galera, voltando aqui, eu já peguei todos os objetos, são 5 meus, 5 dela, e já deixa o like se vocês querem mais vídeos assim, deixa embaixo de like, não é não Maria? Vamos começar, primeiro objeto, ver se ela acerta galera, pode pegar, cuidado para não quebrar, vai Maria, vai Maria, ela já está aqui gente com objeto, ela está pensando que se é uma varinha de conta, vai, ela está recetando, vai, primeiro objeto, não pode demorar criança, vai, o pincel, tá certo, não vou falar agora se acertou ou não, próximo objeto, tem como aqui, perigo, vai, 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 um óculos, ah, esse foi, meu Deus, muito fácil velho, peraí, silêncio, ela não vai acertar o que é isso, meu povo, tenho certeza, vai, se eu deixar ela cair, eu arranco a tua cabeça, uma caixa? é, agora vocês dizem que caixa é essa, porque tem vários tipos de caixa, não vou considerar, uma caixa de telefone? pode abrir, dá para tu abrir, vai abrir, tá bom, você não pode tirar de dentro, a caixa do fone, acertou, gente, terceiro, vamos ver se ela acerta isso, quarto, gente, quarto, super fácil, ah, já sei, tem que falar o nome, um sapato, é, vou considerar, e o último, galerinha, o último, já vai deixar, pera, não fala agora, já vai deixando, gente, like nesse vídeo, vamos tacar like, taca like, taca like, bastante, se tiver muito, muito like, gente, eu pinto meu cabelo, que mentira, ela não vai pintar não, gente, vai, é, isso é um, um potinho de, de, certa resposta, pode tirar agora, primeiro, gente, ela aceitou, segundo, ela aceitou o pincel, caixa do fone, também, ela aceitou, também, também, ela aceitou, e também, e também, ela aceitou, então, ela já aceitou tudo, agora vamos, minha vez, vamos ver o que ela vai trazer, pegando todos os novos objetos, e voltamos, pronto, gente, eu vou aqui, agora eu vou ficar, vendada, minha vez, Maria vai pegar todos os objetos, tá certo, Maria, me ajuda aí, se tiver troncha, errada, vamos fazer, olha, não pode, coisa não, me importou, tem que, vai você botar aqui, não pode você não, tá certo, pode, e é pra fechar hoje, gente, agora eu vou lá, procurar o que ele vai, conseguir, né, peraí que eu vou, gente, eu já, olha se o vídeo para, eu tenho que saber a memória, gente, e tal, e já tá começando a gravar, eu sei, gente, eu já, trouxe, o que eu quero que ele acerte, né, e eu vou dar ele, lembrando, galera, que eu tenho que acertar tudo, né, senão eu vou perder, porque Maria, ela aceitou tudo, foi, e deixe embaixo, tanto like, sempre, é quem que ganha, euzinha, né, sempre só recebeu, ela tá se achando muito, gente, mas enfim, bora, mas enfim, deixem bastante like, bora, toma, primeiro, gente, cara, não, gente, acertei, muito fácil, essa, segunda, então, uma toca, acertei, acertei, também, muito fácil, eu achei, na minha opinião, ela pegou as coisas, ela pegou as coisas, ela tomou fácil, isso é um pote de cola, não é cola, cola isopor, se eu não me engano, eu ia pegar isso, mas eu achei muito fácil, já sentei, ah, claro que eu acertei, então, você tá vendo, não, eu juro que eu não tô vendo, ele não se abre, abre sim, como é que a pessoa pega, isso é aquele livrinho, não é? é, falta mais? falta o salão, agora, eu acertei, a luz, tá gravando, tá, porque eu não estava lá, tá gravando, isso é aquele cordão, de cola, gente, ele acertou tudo, né, vou tirar, vou tirar, vem fato, gente do céu, ela pegou as coisas, tudo fácil, eu achei, tudo bem, não, eu sei, tudo fácil, por isso que ela acertou, né, eu achei que ela ia dar, dar um show, porque tipo, eu peguei as coisas, eu peguei as coisas, pensei que o vídeo tinha parado, eu achei que ela tinha pegado as coisas, mais, umas coisas mais fortes, né, porque como eu peguei bem, fácil, eu achei que ela tinha pegado as coisas mais fáceis, a gente vai descer no carro aqui agora, mas eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, se vocês gostaram, deixa o like, ativa o sininho da notificação, compartilha o vídeo com os amigos, que vai empato, mas não dá nada não, gente, então a gente deu empate, aí a gente depois volta com o 2, tá certo, se você deixar bastante comentário aqui, dizendo o que vocês querem, a gente volta, né Maria, então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa bastante, bastante, bastante like, e é isso, tchau, e não se esquece de compartilhar, é isso aí, tchau, tchau.